Bom dia amigos meus amigos como prometido a vocês que eu vou fazer uma filtração aqui nas caixas d'água agora não é preciso não mas eu vou fazer que eu falei que eu ia fazer um vídeo para vocês mostrando que é o equilíbrio da biologia da filtração do reginaldo da estilápia então o que eu vou fazer para vocês vou fazer e vou mostrar para vocês ok vai me acompanhando aí eu vou fazer a arrumação no estilo que a água passa e sai no resisto direto para não ficar segurando o resíduo quando vocês der descarga ok vai acompanhando aí Meus amigos olha só vou começar a arrumação aqui você acompanha para você ver que não precisa muito volume não é só você ter o equilíbrio é aquilo que eu falo equilíbrio da sua filtração de biologia Olha eu coloquei aqui dois saquinhos de capo de telha Aí eu vou colocar desse lado aqui mais dois saquinhos Por que porque o capo de telha é muito importante na filtração porque ele faz a ele faz a vez da gíria expandida e a gíria expandida está bastante caro então você quebrando direitinho fazendo um saquinho de saco de cebola você faz a sua gíria expandida de capo de telha Valeu meu querido vai acompanhando aí que eu vou colocar aqui o carvão Esse aqui é o carvão vegetal Olha só Olha só Olha só como é que ele fica bonito no saco ó tudo cortado assim dois centímetros e meio quanto menos você cortar menor melhor é e tem gente que bota até inteiro não está valendo nada está fazendo uma biologia assim de vou dizer 10% aqui não aqui você tem uma forma bem a sua colônia de bactéria e o conduíte ele faz uma um serviço perfeito da mídia biológica digamos assim 75% 80% da mídia biológica por quê? Porque ele acumula muita colônia de bactéria e na sua filtração é muito importante colônia de bactéria então vou fazer uma arrumação aqui e minha esposa vai estar mostrando para vocês Olha só Embaixo tem dois saquinhos de cada lado de carco de telha e na primeira fila eu coloquei dois saquinhos de carvão o carvão é muito importante para tirar a acidez da água para melhorar se a água tem cobre ferro manganês porque essas águas de poço há 13 anos sempre tem isso entendeu então é bom para isso para fazer um tratamentozinho na água Olha só Olha só Aí estou fazendo uma arrumação aqui agora Deixei o canal Olha Aqui está o resíduo Deixe o canal Vou abrir um pouquinho aqui Ela vai filmar um pouquinho para vocês verem Olha Abri Aqui está o canal direto direto. Então, o que acontece? Quando você dá a descarga, vai descer tudo, desse jeito aí, entendeu? Então eu vou fechar e vou terminar e vou mostrando para vocês que tem que ter um equilíbrio na sua filtração. Como eu falei, essas caixas d'água são provisórias, por quê? Porque a minha filtração vai ser feita diferente, porque aqui eu vou criar camarão, mas por enquanto eu vou fazendo aqui a filtração das minhas caixas d'água, é do meu versário e das minhas cinco caixas d'água, que eu vou repolvoar elas. A hora que for repolvoar, eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou fazer a arrumação, olha só, essa estrela aqui, eu vou fazer uma arrumaçãozinha leve, para não acumular muito, para não ficar muito pesada a filtração, para a água recircular bem dentro da filtração. Por quê? Porque às vezes você enche a sua filtração de brita, entendeu? Brita de pedaio de tijolo, aí você atrapalha a circulação da água. Então eu vou pedir para mostrar aqui, eu vou fazendo a arrumação, para vocês verem, a arrumação é muito importante, filtração não é só você chegar e jogar não, não é só você chegar e jogar, você tem que fazer a filtração, para quando você der a descarga, para o seu resíduo sair. Se você fizer muito, entupir tudo, o que acontece? Prende o resíduo, aí a amônia sobe. Desse jeito então, eu estou fazendo aqui, no estilo, para ficar leve. Até porque, quando você cria peixe em caixa d'água, a sua massa é baixa. Eu vou colocar agora em cada caixa d'água de dois mil litros, eu vou colocar oitenta e cinco tilapes. Então, não é massa alta não. Então, a biologia, você não precisa muita reforço de biologia não, de filtração não. É só você fazer um equilíbrio. Olha só, eu estou arrumando devagar, para mostrar para vocês. Entendeu? Então, para mostrar para vocês, como se arruma. Isso aqui, na sua filtração, é muito importante. Por quê? Isso aqui, traz um equilíbrio muito bom para a sua colônia de bactéria. Aí você fala assim, você não tem problema? Não tem. Todo mundo tem problema. Mas você fica mais fácil de você solucionar o problema. As pessoas, às vezes, me ligam, entram em contato e me perguntam. O que você faz para esses peixes ficar tão bonitos? Olha só, dá trabalho também. Mas tem equilíbrio. Eu bato muito nessa tecla de equilíbrio de filtração. Ah, você faz a filtração. Se você não coloca milha biológica, não, eu coloco conduíte. Por quê? Porque o conduíte, ele faz a vez da milha biológica. E a telha, ou o cargo de tijolo, ele faz a vez da gira expandida. Então, o que acontece com você? Você vai economizar. Porque o peixe hoje não dá tanto lucro assim, né? Isso é uma paixão que a gente tem de criar. E se você não economizar na ração, se você não economizar na sua filtração, se você não economizar na energia, aí, meu irmão, o negócio fica difícil. Mas o nosso objetivo é esse, é tentar fazer com que paratear custo em filtração e alimentação. Depois eu vou fazer um vídeo sobre alimentação do princípio ao fim. Como que você começa no alevino e termina no abate. Porque hoje não está fácil, não, meu irmão. Está tudo muito caro. É energia. Tudo que você vai comprar é caro demais. Então, a gente tem que procurar um jeito de economizar. Você tem em casa, assim, telha, assim, ó. Velha. Não vai pegando de qualquer maneira e colocando, porque vai colocar biofilme. Pega ela, dá uma escovada nela, tira o resíduo preto dela. Essa aqui não. Isso aqui é telha que já está antiga e dentro da água. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem. Deixar um canal da água. Não tapar todo lugar da água sair e o resíduo. Por quê? Porque vai ficar uma doideira se você tapar todo lugar de sair água. Então, eu estou fazendo isso aqui hoje. Não precisa mexer, não. Para passar para vocês, porque eu prometi, né. Eu prometi um paraféu. Você não vai fazer aquela filtração, não. Então, eu estou fazendo. Olha só. Eu procuro arrumar dando espaço. Olha o espaço que eu deixei, ó. Porque aqui a chefe vai descer e vai sair. Isso aqui é um... Isso aqui é um... É um canal. Eu fiz um canal embaixo, direto, de fora a fora. Porque não tem como fazer funil aqui, nem fazer escavado. Então, eu faço... Eu faço a arrumação dos sacos de um lado e faço o canal do outro. Então, vocês vão vendo aí que o negócio funciona direitinho. Olha, estou terminando aqui. Aí, vocês vão vendo aí, meus amigos. Acompanhando aí. Estou terminando mostrar para vocês. Estou baixando, carinha. Estou pegando um cabo inteiro aqui. Estou terminando. Olha só. Já está pronto. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Aqui vai ser criação de camarão. Então, isso aqui é provisório. Por isso que eu já coloquei ela no jeito aqui da filtração. Porque a minha filtração vai vir daqui, ó. Eu vou fazer umas três lá. Então, vai ser com cascata. Filtração com cascata. Vocês vão ver. Isso aqui é preparado para ter uma cascata. Então, o projeto de vocês, quando vocês verem um projeto. Procura, antes de executar, olhar o que você quer. O que você pensa. Eu quero fazer uma filtração. A parte de... A parte minha de saída de água. Para minhas caixas d'água. Para o meu filtro. Para o meu tanto de ferro e cimento. Eu quero com cascata. Então, vocês já preparam a altura. Porque eu vou fazer a cascata. E depois eu vou mostrar para vocês. Então, é isso aí. Daqui a pouco, eu vou fazer outra filtração em outra caixa d'água. E vou mostrar para vocês. Não é preciso eu fazer isso hoje não. Porque eu estou fazendo a repovoação. Está tudo limpo. Que eu assisti. Eu mostrei para vocês. Mas como eu prometi que eu ia fazer uma arrumação leve para vocês. Um equilíbrio de biologia. Estou mostrando para vocês hoje. Mostra um pouquinho aqui dentro mesmo. Para vocês verem como está bonito aqui. Já está com água. Olha, já está caindo água. Aí eu vou fazer de lá onde está a d'água. Vou passar a d'água para cá. E vou fazer de lá. Daqui a pouco, eu mostro para vocês. Então, é isso aí que eu falo para vocês. Equilíbrio na biologia. Não precisa colocar uma biologia muito pesada não. Valeu? Vamos junto aí. Olha, estou passando a d'água já para aqui que já está com água. A minha filtração tem que ter d'água. É d'água e lâmina. Por quê? Porque eu não tenho cama de cultivo. Então, o que eu faço? A minha cama de cultivo é meu filtro. Aí eu vou criar em cima aqui da minha filtração. A minha esbota. Eu vou mostrar para vocês. A xilápia come isso aqui. Até a carcaça. Entendeu? Come tudo. Aí eu pego novamente os pedaços e coloco aqui. Olha, deixa assim. Desse jeito. Aqui já está fazendo brotinho novamente. Daqui a pouco isso aqui está grande. Eu coloco lá de novo para ela. Então, é fácil, fácil. Não precisa você ter muito espaço para fazer essas coisas não. É só você ter equilíbrio. Entendeu? Desse jeito aí. Aí lá no outro fio do meu tem jiboga. Por quê? Tem lâmina. Por quê? Porque eu vou preparar uma cama de cultivo só para jiboga e lâmina. Mas eu não tenho espaço não. Até porque eu quero criar uma alface aqui para mim. E aí eu quero criar alface, criar um rúncula em cima dessas caixas d'água. Então aí eu vou te perder espaço para jiboguinha. Isso aqui tem que ter porque o meu peixe gosta muito de comer isso aqui. Todo dia eu coloco de montão. Depois eu vou filmar para vocês. Só tem a carcaça de jiboga. Não sobra nada. Entendeu? Não sobra nada não. Olha isso aqui. Isso aqui é o que eu coloco novamente na água e ela brota e forma um pezinho. Já está fazendo raiz. Ela forma raiz e sai um brotinho. Olha o brotinho. Olha o brotinho. Olha o brotinho. É saudável. É saudável. E é fácil de fazer. Às vezes você fala assim, não tem tempo não. Não, tem tempo sim. É só você pegar uns pezinhos de jiboga e jogar lá em cima do seu filtro biológico. Porque ele vai puxar o resíduo da tilápia. Vai puxar as fese. Vai puxar a matéria orgânica. E isso vai fazer com que ela fique verdinha e bonita. Desse jeito assim. Olha o brotinho. Coisa linda. Muita gente come isso aqui com salada. Eu nunca comi não. Mas aqui tem uns amigos meus que vem aqui em casa. Eles pegam a folha e comem. Entendeu? Por que? Porque eles verem aí na Índia aí. Nesses países aí asiáticos. Eles fazem salada. Então a gente não faz isso aqui não. Mas se comer também não faz mal a saúde não. É bom demais. Entendeu? Então cria para a sua tilápia. Para o seu tambaqui. Para os seus peixes aí. A matixã. Que o peixe gosta de comer. Digamos assim. O peixe não é boi não. Mas ele gosta de passar na beira do tanto. Então nós não temos assim. Tanto escavado para colocar as plantações. das coisas na beira do tanque. A gente coloca lá para eles comerem. É desse jeito aí. Entendeu? Então quando você vê o tanque escavado. Você vê que a tilápia fica só. Só mais escando na beira do tanque. Desse jeito. Gostou da pastada? Ó. Tamo junto. Meus amigos. Então é desse jeito aí. Então. A gente faz as coisas. A gente brinca também nos vídeos. Sabe para que? Para interagir. Para deixar mais descontração. Ficar mais descontraído. Meus amigos. Se inscreva no canal. Deixa o like. Ativa o sininho das notificações. Para receber todos os vídeos. E. Colabora aí. E faz pergunta. Vocês podem deixar assim. Pergunta. Pode fazer crítica. Pode fazer elogio. Ó. Podia melhorar aqui. Podia melhorar aí. Nós estamos juntos para isso aí. Entendeu? Já recebia. Vários. É. Comentários de pessoas. Que disse. Que através da minha. Da minhas explicações. De biologia. E de criações assim. De peixe. Já. Melhoraram bastante. Sistema deles. Olha. A gente nunca é perfeito. Mas a gente procura fazer as coisas para ajudar. Valeu meus amigos. Vamo junto. Vamo junto.